Música Cavalinho, vem comigo! Vamos, vamos lá! Eu trouxe o feno! Eu trouxe o feno! Vou buscar um pouco de água! Fogo! Fogo! Muito obrigada! Todos os animais sumiram! Não se preocupe, senhora! Vou chamar a polícia! O que houve aqui? Os animais se assustaram com o fogo e fugiram! Nós vamos encontrá-los! As baias estão vazias! De onde está vindo esse barulho? A vaca está atolada no pântano! Espere, vaquinha! Tenho uma ideia! Exatamente o que eu preciso! Não precisa ter medo! Os cavalos estão por perto! Precisamos de uma escavadeira! Saia da frente! Volte! Sim, claro! Volte para a fazenda! Os cavalos estão seguros! Obrigado! Vamos embora! Vem! Vamos embora! Vai! Come! Venha! Por aqui! Dois cavalos! Vaca! O touro! Ainda estão faltando duas vacas! Nós as encontramos! Como você foi parar aí? Não precisa ter medo! Desça! Que desajeitada! Vamos! Vai! Ela é pesada! Eu cruzei com a sua vaca no mato! Eba! Todos estão seguros! Você está em casa! Missão cumprida! Preciso ir nessa! Muito obrigada! De nada! É um prazer ajudar!